Olá pessoal do blog do Nelson, nesse vídeo eu vou te dar três dicas para você que está com o seu casamento, com a sua festa marcada, para você contratar os melhores fornecedores nessa retomada no mercado de eventos. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou músico profissional, atuo principalmente no mercado de casamentos, eventos sociais, eventos corporativos. Eu sou proprietário da banda PH Art Música e nós somos especialistas em contar histórias através da música. Atuamos aqui em todo o estado de São Paulo, também no Brasil, tanto em cerimônias como também em festas de eventos. Então vamos lá, antes de eu te passar por que a gente vai dar essa dica para você e por que é muito importante você se atentar a um item que agora está diferente de como era contratar fornecedores antes de toda essa pandemia que a gente passou. Só com o contexto, em 2019, segundo dados da Zenquio, que é um dos maiores sites de casamentos do Brasil, nós tivemos em média 1 milhão de casamentos no Brasil. Em 2020, estima-se que por volta de 400 mil casamentos foram realizados. E o que acontece com as vacinas e com essa retomada que está se construindo, a projeção para 2022 são de por volta de 2 milhões de casamentos. E pegar o que isso muda na hora de eu contratar o meu fornecedor. Nessa semana mesmo, eu estava conversando com uma parceira de buffet e ela falou para mim, PH, estou sem mão de obra. Pessoal, estou todo mundo com evento, eu mesmo, para contratar a minha galera aqui. Poxa, pessoal, está ficando sem data. Eu estou tendo que fechar data com muita antecedência com a minha própria equipe, porque a demanda está muito alta. Então, o que muda? Escassez de datas. Esse é um dos primeiros pontos. E aqui vai a minha primeira dica. Comece pelos seus fornecedores favoritos. Ou por aqueles que são os essenciais. Espaço, buffet, decoração, que são os fornecedores maiores. E o que são os seus fornecedores favoritos? Por exemplo, se você tem uma banda favorita, você acompanha o perfil da banda PH de Música, ou de outro artista que você conhece, você fala, poxa, aquele não pode faltar no meu casamento. Ou você tem uma assessora que você fala, nossa, eu sempre sonhei em ter aquela assessora. Contrata ela. Por que eu estou te falando nisso? A demanda está alta e você corre o risco de ficar sem agenda. Como que eu sei que a gente teve que dizer não para muitos clientes por conta da nossa agenda? Muitos outros fornecedores, nossos parceiros, estão com o mesmo caso. A gente pergunta, e aí, está livre essa data? Tem um casal para te indicar. O pessoal fala, não estou livre. Decoração, o pessoal está rejeitando o evento porque está sem data. Então, essa é a minha primeira dica para vocês. Se você gosta de um fornecedor, ou você precisa fechar fornecedores maiores, comece, reserve a data, negocie uma condição bacana para você já conseguir segurar essa data. E agora vamos para a nossa orientação número 2. Busque referências desses seus fornecedores em mídias sociais. Pergunte para pessoas que já contrataram. Observa no Instagram do seu fornecedor, por exemplo. Tem uma mídia social ativa? Tem outras pessoas falando? Tem depoimento dos noivos? Tem históricos de eventos? É muito importante para você começar a conhecer a procedência do seu fornecedor. Ou se realmente você percebe que essa pessoa já é uma empresa séria, estruturada, que nas mídias sociais você tem depoimento, você tem referência de outros profissionais, esse pessoal está elogiando, já é um ótimo indicador que esse fornecedor confiável, você pode seguir contrato com ele. Então, minha segunda dica é uma extra aí, uma assessora é muito importante e peça indicação para ela. Ou para amigos que já casaram, para fornecedores que você já contratou, digamos que você já contratou a banda. Aí você chega para mim, pegava, você tem indicação de doces finos? Tem indicação de doces finos. Você tem indicação de barman? Tem. Nós temos uma lista de fornecedores parceiros, já são de nossa confiança que a gente vai te indicar. Então, essa é a dica número 2. Se você ainda não tem uma ser minha lista, recomendo fortemente. Dica número 3, que ela parece óbvia, mas um ditado que nós temos entre os profissionais de eventos é o seguinte, é melhor sobrar do que faltar. Então, isso vai valer para essa orientação, que é ler o contrato do seu fornecedor atentamente, para você não querer em letras miúdas, que você tem que... ou tem algo que você achou que estava incluso. Então, é muito importante você se atentar a esse item. Aqui na Banda PH, a gente tem um contrato bem objetivo. A gente já passa para o casal com antecedência. Eles já conseguem ler, confirmam, tiram dúvidas com a gente. E agora, essas são as dicas essenciais, que são o nosso arroz com feijão da contratação, que, bem executado, vai fazer com que você contrate os fornecedores tops do seu mercado. E agora, eu vou te dar dicas extras, que são da minha área, de como contratar a banda perfeita para o seu casamento. Em primeiro lugar, você vai seguir todas as orientações acima, porque elas servem para a banda também. Segundo, o que você vai observar em uma banda? Essa banda te limita? O que eu quero dizer com isso? Você sempre sonhou em ter uma música especial, só que essa música não está no repertório da banda. Pode acontecer de ou ela cobrar um preço maior, ou ela falar assim, não, a gente não toca essa banda, porque não está no nosso repertório. Isso é uma prática válida, íntegra. Mas eu, como profissional, recomendo você buscar bandas que te oferecem liberdade. Por exemplo, aqui na Banda PH, você pode escolher qualquer repertório, qualquer música que a gente faz o arranjo. A gente já teve o caso, de um cliente mandar uma composição na quarta-feira, para a gente tocar no sábado, a gente mandou para o nosso maestro, fizemos um arranjo e executamos essa música. Temos até o depoimento do Inácio, dá uma olhada no que ele falou. Essa é difícil, fala dela. É muito emocionante. E assim, o incrível é vocês terem conseguido fazer um arranjo assim, tão perfeito, tão bem feito, de uma música que vocês só ouviram. Então assim, parabéns mesmo. Isso demonstra toda a capacidade que vocês têm, o profissionalismo que vocês têm e como vocês conseguem arrebentar o coração da gente com a música que vocês fazem. Muito obrigado. Então minha orientação para você, busque bandas que te deem liberdade de escolha de repertório, porque música tem que contar a sua história. Então é muito importante que tenha as músicas que você quer. Segundo, opte por bandas que já oferecem toda a estrutura, tanto para a cerimônia quanto para a festa. Uma coisa que é prática, é você ter uma banda que na cerimônia, seu casamento, já te ofereça, além dos músicos, parte de som, é um microfone do celebrante. Aqui na banda IPH a gente já oferece isso, porque é prático. Se fosse casar, eu não queria me preocupar com essa parte de som. Então já faço isso aqui na empresa. Na festa, também, quando a gente faz festa, a gente oferece toda a parte de som, palco, iluminação, se precisar de pista Paris, painel de LED, telão, tudo isso você consegue contratar com a mesma empresa. Então essa é uma dica. E dica número 3, para você contratar a banda perfeita para o seu casamento ou evento. Opte por combos. Você contratar a mesma empresa para fazer a cerimônia e a recepção do seu casamento ou a cerimônia festa, você consegue negociações, você consegue presentes, valores especiais. Então, tudo isso ajuda. Vamos lá para um resumo aqui das três dicas para você contratar a banda perfeita para o seu casamento e com ótimas condições para vocês. Primeiro, opte por banda que te dê liberdade de escolha de músicas. Que ela não vai te cobrar taxa extra, que ela não vai te limitar, você não pode escolher essa música. Segundo, que já ofereça estrutura. Fica tudo mais prático, você não precisa ficar procurando contra o fornecedor e opte por combos. Cerimônia festa, porque facilita a sua vida, você consegue contratar tudo no mesmo fornecedor, tudo no mesmo contrato e muitas vezes com bônus e com valores especiais. Então pessoal, espero que essas dicas tenham te ajudado, que elas foram retiradas do nosso campo de batalha e como eu costumo falar, todo final de semana a gente está casando, então a gente organiza e realiza eventos todos os finais de semana, então a gente já consegue encurtar o caminho de vocês. Muitos erros que a gente já viu outras pessoas cometerem no mercado de eventos, a gente consegue fazer com que você não precise passar por isso. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, quero agradecer o convite do Nelson Lisboa e se você fosse casar, vai fazer seu casamento ou um evento e precisa de música ao vivo, cerimônia ou pra festa, pode falar com a gente que vai ser uma alegria montar um projeto musical pra você, pode falar que você veio aqui do blog do Nelson Lisboa e a gente vai dar uma condição especial pra vocês. Então, um grande abraço pessoal, vou deixar aqui nosso contato na descrição do vídeo e até o próximo. E aí E aí E aí E aí